Vai pegar, vai pegar, vai pegar! Vai pegar, vai pegar, vai pegar! É o quinto pênalti, agora vai errar! Pegou, goleiro! Tchau, Sanches! Pegou! Pegou! Vai, Eu! Pegou! 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 Desconta ele, desconta ele Vai escorregar Fogo de joelho E Mateuzinho na bola Vai Mateuzinho, é nosso esse título Vai Mateuzinho É você Hugo, é você Errou Pra acabar Zagueirão É campeão Campeão na lina Pantanal Vai lá Zagueirão Vai Hugo, faz seu nome rapaz Não quer retomar e gritar Arena Pantanal Isso é incrível Todo mundo já bateu Vai Hugo, consagra Já nem sei mais quantos pênaltis Mas tá 8x7 Vai Vitinho Acabou É, já é o campeão Mais tarde Vem A